Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado André Aventura. Não, não é agora que vai ser, agora vai continuar a ser, o que é diferente. E vai continuar a ser porque, efetivamente, ao contrário do que aquilo que diz, deste Orçamento de Estado não resulta maior austeridade. A sua pergunta, aliás, é feita de uma forma capciosa. Eu vou citar qual foi a sua pergunta. Foi, foi, Sr. Deputado André Aventura, após a entrada em vigor deste Orçamento, os portugueses vão perder poder de compra ou não vão poder perder poder de compra. O que é que o Sr. Deputado não perguntou e era o que devia ter perguntado é se em razão deste Orçamento os portugueses vão perder poder de compra ou vão ganhar poder de compra. Essa que é a pergunta. Sim, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado, essa que é a pergunta. Essa que é a pergunta. Porquê? O Orçamento não decreta a inflação. O Orçamento o que tem é um conjunto de medidas que ou combatem a inflação ou aceleram a inflação, que aumentam o rendimento das famílias e a competitividade das empresas, ou que diminuem o rendimento das famílias e a competitividade das empresas. Se o Sr. Deputado não tem uma medida que possa aqui apresentar que aumente a inflação e não tem aqui uma medida a apontar que diminua o rendimento das famílias ou que diminua a competitividade das empresas. O que o Sr. tem neste Orçamento, pelo contrário, são medidas que primeiro procuram controlar a formação dos presos através de uma diminuição da carga fiscal, sob componentes essenciais, designadamente sobre os custos de energia. Tem, em segundo lugar, um conjunto de medidas que procuram melhorar o rendimento das famílias. Olhe, desde logo dos pensionistas, desde logo de todos os beneficiários de precisões sociais e também dos beneficiários diretos e indiretos dos salários. São essas medidas que têm no Orçamento, as que melhoram o rendimento e as que procuram controlar a subida dos preços. E têm, em matéria fiscal, uma redução muito significativa dos impostos sobre a classe média, através do desdobramento de todas as famílias com filhos, a ver com o aumento da redução a partir do segundo filho. Com a isenção de mais 170 mil famílias do pagamento do IRS pelo aumento do mínimo de existência. Sim, Sr. Deputado, com este Orçamento os impostos vão baixar, os impostos não vão subir, os salários vão aumentar, os salários não vão diminuir, as preceções vão aumentar, não vão diminuir, as preceções sociais vão aumentar, não vão diminuir. Sim, e as transferências não monetárias, como por exemplo a gratuidade das creches, vai ter um impacto brutal, brutal no sentido positivo, em todos os rendimentos das famílias que têm filhos em idade de colocar pelo primeiro ano na creche em setembro do próximo ano. Sr. Deputado, o Sr. Deputado, esta discussão é desigual, porque eu em matéria fiscal só conheço do ponto de vista do contribuinte e o Sr. Deputado conhece de múltiplas... não, o Sr. Deputado conhece seguramente de três vias, de três vias. Seguramente como contribuinte, que presumo que também seja. Pronto. Segundo lugar, porque há alguns anos da sua vida dedicou à nobre tarefa de servir à autoridade tributária e, portanto, garantir que era aplicada a legalidade tributária com justiça em todo o território nacional. E tem ainda uma experiência mais diversificada, porque a partir daí meteu uma licença sem vencimento na autoridade tributária para se dedicar a servir quem estava do outro lado do balcão, ou seja, quem desejava os serviços de planeamento fiscal. Portanto, esta discussão é desigual, porque, de facto, o Sr. Deputado, em matéria fiscal, eu tenho aqui que fazer um esforço, um esforço para conseguir acompanhar o seu conhecimento sobre esta matéria. Mas, apesar de tudo, para a questão que colocou e ao nível que a colocou, até eu consigo responder-lhe. Consigo. É que, Sr. Deputado, como o Sr. Deputado sabe, no conceito de carga fiscal, compreende-se não só a receita proveniente de impostos, mas também a receita proveniente das contribuições para a segurança social. Este governo, os meus governos, nunca aumentaram a taxa das contribuições para a segurança social. Nunca aumentamos. O que é que aumentou significativamente ao longo destes seis anos? Sabe o que foi? Em primeiro lugar, emprego. Em segundo lugar, salários. E é, 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 Sr. Deputado. É, 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 porque se o Sr. Deputado, se o Sr. Deputado fizer um esforço, fizer um esforço para ter um mínimo de rigor, um mínimo, o Sr. não peço, bem, um mínimo de rigor, vai ver as diferentes componentes da carga fiscal. E verificará. Quando se olha para a linha das contribuições para a segurança social, nós tivemos, de facto, um aumento de 1,6 pontos percentuais desde 2015. Quando se olha para a linha de impostos, nós temos menos de 0,2 pontos percentuais desde 2015. Ou seja, a carga fiscal tem diminuído nos impostos e aumentado nas contribuições para a segurança social. E não tem aumentado porque nós aumentámos as taxas. Aumentou porque aumentou o emprego, aumentou o rendimento e isso fez aumentar as contribuições para a segurança social. Sr. Deputado, a dívida não é uma questão de vergonha ou não vergonha. É uma questão de política para a reduzir ou não reduzir. A evolução da dívida, desde que eu sou Primeiro-Ministro, foi esta até 2019. Subiu, efetivamente, bastante em 2020. Começou a descer em 2021 e, como disse há pouco, no final deste ano estará 10 pontos percentuais abaixo do que estava em 2015. Percurso inverso tem feito o investimento em defesa. Em 2018, eu assinei por escrito o compromisso, junto da NAP, da evolução da despesa em porcentagem do PIB para a defesa nacional. Fixámos um objetivo de, autonomamente e só com os nossos recursos, podermos evoluir até 1,69% do PIB até 2024. Estamos, neste momento, segundo o relatório da NAP, neste momento, estamos em 1,55%. E assumimos o compromisso de, se conseguíssemos mobilizar os necessários fundos europeus, chegarmos a 1,89% em 2024. E estamos vindo a fazer essa trajetória ano após ano. E, Sr. Deputado, com exceção da Grécia, da França e da generalidade dos países de leste, Portugal é, dos países da União Europeia, daqueles que mais já estão neste momento a investir em matéria de defesa em porcentagem do seu PIB. Eu dou-lhe só o exemplo. Nós estamos, a nossa porcentagem do PIB é superior ao da Itália, da Alemanha, da Holanda, da Dinamarca, da República Checa, da Eslovénia, da Bélgica e da Espanha. E vamos continuar a aumentar o peso do investimento em defesa no PIB, para melhorar a capacidade das nossas Forças Armadas, para mobilizar o nosso sistema científico e tecnológico e para mobilizar e fortalecer as nossas indústrias na área da defesa. Esse é um percurso que vamos prosseguir e vamos continuar a aumentar. E este ano também aumenta o investimento em defesa. Por fim, Sr. Deputado, para terminar, o Sr. Deputado fazia parte daquela direita que até muito recentemente exorzia no Governo, por estando capturado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, e sabe-se lá mais, porque aí só governava para os funcionários públicos. Éramos o Governo dos funcionários públicos e contra todos os portugueses. Foi o discurso todo à direita, uns com maior tonalidade, outros com menos tonalidade. Agora, de repente, fomos convertidos nos maiores inimigos dos funcionários públicos. Sr. Deputado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nós temos cumprido tudo o que dissemos relativamente aos funcionários públicos. Fim dos cortes, fim do congelamento das carreiras, manter por seis anos consecutivos as carreiras em pleno funcionamento. Nunca tinha acontecido seis anos consecutivos do funcionamento pleno das carreiras. Já 87% dos funcionários beneficiaram pelo menos de uma progressão ou de uma promoção. E é por isso que quando olha para o orçamento, o volume da massa salarial na noção pública aumenta 3,6% e não 0,9% da atualização anual. E que cumprimos também o compromisso que tínhamos assumido de repor a atualização anual. Assumiu-me em 2019, cumpriu-me em 2020. Em 2021 não se justificou porque em 20 a inflação tinha sido negativa. E este ano estamos a aumentar um 0,9% que corresponde ao conjunto dos mais 1% de 2021 menos o 0,1% de 2020. É aquilo que temos honrado o compromisso, é manter a atualização anual. E o que lhe posso garantir é que para o ano cá estaremos de novo para assegurar o aumento anual da função pública. Qual vai ser o montante? Iremos negociar para os sindicatos, dependerá naturalmente da evolução da inflação até lá e também da capacidade financeira do Estado. É isso que garantimos à administração pública, é isso que garantimos a todos os portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado.